ele gosta de ciclovia ele gosta olha gente passando ligado vou só falar aqui o carro que indica ele ta vendo na verdade isso aqui é uma ciclofaixa é porque a ciclovia é separada ciclovia é separada você não tem acesso do carro aqui só tem só os semáforos esse aqui é ciclofaixa é uma faixa cara é é é é ciclofaixa é isso aqui ciclovia é separada o carro não é aquelas que a gente passou lá é ciclovia fica lá em cima o carro não entra lá é é